Quando chega a tardezinha, na hora da ave marinha Vou encontrar com a moreninha, pra contar o que eu fiz de dia Nesse momento sagrado, eu deixo de trabalhar Meu sol entra no cerrado, a moreninha vou piar Que linda tarde serena, já tava o sol curta cor Já ia começar a novena, na igrejinha do Senhor Pra nós leva o pensamento, em Deus como bom cristão Depois do arrependimento, lá no céu ter salvação Assim que chegou a tardezinha, na hora da ave marinha Me liguei minha violinha, sofregendo uma harmonia No atalho da invernada, apontou a Romaria Trazendo todos a enxada, ressustenta a família Era pra ver que pintura, os raios de sol na mar Colorindo com a cor de ouro em prata Colorindo com fratura, com a cor de ouro em prata Parecia o sangue do pai, e as lágrimas de Maria Que estava abençoando a tarde que escurecia Ave Maria 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 Amém